Eu sou a Irene Jovem, sou de Bengala, Angola. Sou cantora, estou a preparar o meu primeiro álbum, que terá como título Minha Filha. E que se tudo correr bem, será lançado no 25 do ano de 2011. As músicas deste álbum retratam histórias de amor, bem como coisas que acontecem no nosso dia a dia. Ele terá diferentes estudos musicais, de forma a abrangir a pessoa de diferentes gostos, incluindo um gospel, porque eu decidi que em todos os meus álbuns eu incluirei um gospel, de forma a agradecer a Deus por tudo o que tem feito em minha vida. A minha inspiração para este álbum é minha filha, Isarene, o nome dela. Ela é que realmente abriu meus olhos para explorar este outro lado. Eu sempre gostei de cantar, produciei diferentes clubes corais, mesmo na igreja, como na universidade. Mas nunca pensei em lançar um disco profissional, um sede profissional. E só depois da minha gravidez que eu decidi tomar este rumo. Por isso é que eu digo que a minha filha é minha espiração. A música que dará a título ao álbum será Minha Filha, que fala sobre momentos maravilhosos, momentos felizes que a minha filha tem me proporcionado. É que eu nunca pensei que ser mãe seria uma experiência tão maravilhosa, tão linda como esta. Eu estou neste momento em Houston, Texas, Estados Unidos, para a sessão de fotos da capa do álbum e para a gravação dos meus dois primeiros. Quero agradecer, em primeiro lugar, a Deus, por tudo que tem feito em minha vida. A minha família, amigos, colegas, pelo grande apoio que me têm dado. Me é muito obrigada. Também quero agradecer ao meu produtor executivo, Isarene, ao meu produtor musical, Nick, a minha promotora de imagem, Karina, e os outros promotores, como o Divaldo, o Jélio, o Sionas, o Dieter, o Milton, o Grito, entre outros. E todos aqueles que me têm apoiado nesta minha carreira, incluindo os meus mestres de voz, Mateus e Eric. E também a B-Waze, pela produção dos videoclipes. E por último lugar, mas não os meus, os menos importantes, quero agradecer a Houston, Profissional Photography, pelo grande trabalho que fizeram com as minhas fotos para a capa do meu álbum. Te amo! Hoje você vem para aqui E diz que quer voltar para mim Que você não vai viver Se eu não quiser te dizer Você diz que cometi E que você também sofreu Só agora percebeu Que eu sou melhor que as outras Outras Melhor que as outras Melhor Que eu sou melhor que as outras Outras Melhor que as outras Não vou mentir que ainda te amo muito És o meu grande amor Mas está difícil esquecer O que você me fez viver Disseste que eu não prestava Muito doeu, sofri demais Não sei se consigo perdoar 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 Eu não sei Não, não Vai onde quiseres E sejas feliz Aprenda a amar Sem magoar Sem magoar Ninguém Vai onde quiseres Que eu não quero mais Ficar contigo Digo Música 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 Música